Número 3, o Rogerinho tem a 8 e o Brunão tem a 19 Essa é a construção da equipe do São Mateus que vai enfrentar a equipe da família Almeida Também definido com WJ No gol tem a número 1, aí o Salarinho tem a 2, Andrino tem a 4 Cauê tem a número 14, Patrinho tem a 18, Mateuzinho tem a 19, Bahia tem a 8 Aí portanto, Caleb tem a 3, Felipe, Fefe tem a 7, JP tem a 6, Ventinho tem a 10 Aí Mateuzinho tem a número 17, Netinho tem a número 16, aí Guilherme tem a 11 E aí pra você também, o Biel tem a número 20 Essa é a conquistão da equipe da família Almeida Vamos ser ligada comigo, vem pro jogo aqui, vem pro jogo aqui Lançamento dentro da área, o goleirão da equipe da família Almeida pra você aí é WG ou é WJ? WG WG WJ 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 pra mim aqui WJ vai entrar aí portanto da equipe do São uma da família Almeida o goleirão que tá dependendo aí WJ o goleirão da equipe da família Almeida pra você ligado aqui no Estúdio DR Comunicação Segundo jogo da noite pra você, meu amigo todo, você tá ligado aqui, eu tenho que nome Da rede de supermercado com o bolso do Patrona Bell O nosso deputado era o Coronel A6 Entre o jogo, mais uma vez, já trabalha a bola como pode por aqui aqui, equipe do São Mateus Vai dar pra ela girar um pouco mais aí na bola, dentro do São Domino, não conseguiu pra mim Camisa 5 no costalho da equipe do Matheus, não quer o que você passa pra mim, que eu não tenho nem plancheta Tá no São João, mas eu ganhei vintinho Vem com o João Naíla levantando, agora vai com o Vitinho Brincou na bola, insistiu, que Vitinho por lá, no Vitinho por outro Vem com o paravitinho da equipe da família Almeida Dá um palco do lado, mas já vem do Bahia pra ver Esse Bahia joga muito, joga de tempo e gravado esse garoto Abre espaço, o Bahia tá numa ponta esquerda mais uma vez Vem buscando, joga na bola, a equipe da família Almeida Tá dominando a bola pelo jogo A equipe da família Almeida, um pouco mais atrás da equipe da família Almeida Tá dominando por outro Aí pelo meio da bola, chega rasgando o setor defensivo da equipe Do São Mateus, no chitão, rogando pro Felipinho Do São Mateus, rogando pro Felipinho Dá pra tocar a bola preta, mas é Madruga, Madruga voltou pro Felipinho Novamente, volta com Madruga E a bola vai saindo em linha lateral Arremessa lateral, aqui pelo lado esquerdo Em favor da equipe do São Mateus Pra você, você vai anotar aí 5 da equipe do São Mateus Veste a ca... é, tá é Bruno Com a camisa de número 5 Pela equipe do São Mateus Bruno, 5 Ele que vem trazendo a equipe do São Mateus Pro cabo de ataque Já toca a bola preta mais uma vez Já busca o domínio da bola Daquilo no ligrão, meu amigo Já não pode pegar aqui, vamos lá Renda a bola Silas, já recupera mais uma Tira como pode a bola da equipe Do São Mateus, vai ligar Madruga Faz o giro mais uma vez Vem buscando jogada Madruga Toca a bola pro lado Obre aqui na porta da céu Tentou buscar a jogada, não conseguiu Obrigada a manhã da bola mais uma vez Renda o Silas Tira como pode, já recupera novamente A equipe da família Almeida Pisa na bola, por exemplo, 17 Que é o Matheusinho A dozinha, invertia, jogada lá na ponta Esquina, invertiu bem na bola por lá Vai jogar mais uma vez Já abre no setor esquerdo E como a equipe Tocamento longe Pitor no contra-ataque Vem Por baixo o setor defensivo Chega de qualquer maneira O Camisa 3 voou E só lá literalmente A bola lá do outro lado Vai se isolou Isolou lá em cima, né Lá em cima Lá do telhado Ali no mercado Bom, lá pela lateral Lá do Miso Maricato Lá pelo setor esquerdo Em favor do equipe Da família Almeida E vai empatar Nas 0x0 Primeiro tempo do jogo Segundo jogo Sub-23 Aqui no Marajoana Você vai guardindo Todas as emoções Do Futebol Show Já abre a bola Mais uma vez A equipe do São Mateus Ganhou bem na o setor direito Então joga lá em cima Faz o corte Passe realmente A bola recliga Para o dentro Para o meio Chega rasgando O setor defensivo Novamente na equipe Do São Mateus Já busca jogada Mais uma vez Lá do outro lado A bola vai saindo por lá Arremesso de gela Torraca Marca o que Marca apenas Arremesso de homem Parece Para a equipe Da família Almeida É isso Isso tem roupa pele O último toque ali Foi do jogador Da equipe do São Mateus A bola saindo E arremesso marcado É posse da bola Em favor da equipe Ali da família Almeida Que vai girando Vai rolando a bola Vai deixando o tempo Passar aqui No primeiro tempo do jogo Você vai cortindo Sub-22 Aqui no São Jardim Marajoara Se liga conosco Na emoção do Futebol Show Pepe abre a bola Na esquerda Mais uma vez Rimbucar 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 A bola vem aqui Para a família Apeitada pelo setor esquerdo Já toca a bola Um pouco mais à frente Na aporrentação Por ali Com o Matheuzinho No pé de ninguém A briga na bola Mais uma vez Recupera aqui O São Mateus Límpa na bola Arraba mais uma Para a equipe Para a família Almeida Vem buscar o toque Para o Matheuzinho Com o Matheuzinho Dominou bem Vitinho Será para a casa No primeiro Para o segundo Abre na esquerda Para a família Almeida Pintou lá na ponta Na esquerda Pode pintar Tentar na batida Chegava por lá o Guilherme De perna esquerda Bateu na bola Subiu-se Perdeu ali de fundo E apenas Tira de volta Bola de Zulu Pela jogada Ali vinha triangulando A equipe ali Da família Almeida De pé em pé Bola invertida Lá pela esquerda E a batida Do Guilherme Borges Acompanhou Foi pelo ali de fundo Tiro de volta A favor do Guilherme São Mateus Segue no pra casa De zero a zero O segundo Tempo No primeiro Tempo de jogo Segundo jogo Da noite Se liga Na emoção do futebol Qual é a outra Bola Criar outra E você não foi buscar? Lá em cima do telhado Lá em cima Do telhado Ali do mercado Lá em cima Do mercado Lá no comecinho Do jogo A primeira bola Que tiraram A lateral Vamos aguardar Então galera Lembrei que trouxe aqui A bomba pra nós Aqui já O nosso parceiraço aqui Que entra pro jogo E sai É o nosso querido Boranduinho Mas ele joga Com o pão Briga Ele briga Vai jogar mistoso Pra completar os onze E dar certo ele Só pra completar Ele não puxou Ele é na família Do salário Subiu o salarinho Com o parceiro Pelo nosso salário Mas não puxou pro salário Não puxou Melhor ser travando Sub-23 Não tem um 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 E aí Jogou muito ou não? João Lucaco tá ali Pergunta o João Lucaco Que é treinador E quem é o meu time dele Diz que nunca parou ele Se eu não bater a perna Você ia correndo É o meu time dele É o meu time dele Recomeça O jogo Meu Felipe É o meu time dele Só me ver De cabeça De cabeça De cabeça Da bola Com o Fábio Biel Vem brincar No pé De cabeça Mais uma vez Pelo menos Que eu preciso Jogando na equipe Da família Almeida Vem buscar Jogar na mais uma De Bahia Joga de terno E gravatas E camisa Oito Bahia Da equipe Lançamento Na ponta Esqueira Vem a saca Faz um corte Para o seu Métip E vai saindo Por lá Em linha lateral A favor Da equipe Da família Ameida Primeiro tempo De jogo Sub-23 É o segundo Jogo da noite No primeiro Jogo O Pando Empatou Fica tudo Para o segundo Jogo Abriu espaço Mais uma vez Na bola O PP Vem pra cima Tocando a bola Por dentro Pode pintar Aquele jogador Vai pintar Na batida Pode O PP Saiu na cara Do gol E mais uma vez O goleiro Apresenta Parece Pra ele Então gol O jogo Desce uma chance Dessa Nem toda hora Aparece no jogo E quando você Quando aparece Você tem que matar E não matou Telegrafou Do jeito Que ele ia bater Na bola O posicionamento Do corpo Que ele fez O goleiro Boja Sabia Que ele ia meter Ali no canto Esquerdo Cruzado E o Boja Antecipou Fez a defesa Evitou O gol Da equipe Da família Ameida Teve oportunidade De cara Na cara Do gol Perdeu A jogada Só vem A cabeça Rua Chega Um pouco Mais a frente 29 Equipe São Mateus Tocando a bola Vale Tocando a jogada A jogada Quando eu abro Eu paro o jogo Para o jogo Ali O Luan tocou De calcanhar Não achou nada Mas o jogo Já estava parado Que nem jogador Vamos falar para você A verdade A vontade que eu tenho E não trazer mais som Não narrar mais jogo Aí eu quero ver Se vem com a redinha Para nós Quero ver se vem com a redinha Se não tem jogo Aqui no Marajoara Se não tem nada Os caras não vêm aqui Aí tem Os caras vêm E os caras não concordam Com a gente Pede com a educação Pede por favor Ajuda nós Diminui o volume Do seu som Estamos trabalhando E eu tenho certeza Se eu fizer uma pesquisa Para o pessoal Aqui em volta Eles preferem ouvir a narração De que eu nesse momento Do jogo A carretinha E é complicado Porque acho que o amigo Da carretinha Não gosta de futebol Se gostasse de futebol Vamos fazer esse tipo de coisa Infelizmente Se continuar a carretinha A espada na narração Eu não vou bater De frente na carretinha Até porque Eu tenho som para isso O som é diferente O som automotivo É totalmente diferente De som mecânico Do dia Então o som É som para a narração O som para a música Para cada um É difícil Fica complicado O pobre todinho Não tem condições Até mesmo Fica ruim Até para quem está Trabalhando umas lives Que está acontecendo Dependendo da música Dependendo da música Que você toca A live cai A turma corta Derruba a live E aí não pode Muitas vezes Chega na hora Estrova até quem Está fazendo a live Por causa da música O direito da tauragem Que tem Que fala Deixa a carretinha tocar Que ela cansar Nessa parte Vem volta Vem volta Se me ajudavam Vai para o jogo Mais uma vez Equipe A família Bruna Já trabalha No campo defensivo Com Bahia Para ali Bahia domina a bola O homem tem que carregar o piano O pulmão do time Toca lá atrás Para o jogo Bota aí Começa na rally Pata Mas para Bota tranquilo Não vou disputar com você não É o Pendidão É lente É lente É o Academy É os guridas É o atordo especialista Nos palotes Já sai Mesmo na mídia fatástica em autoestorte Ele é reconhecido em todo o Brasil E não deixa o ator semva Civil O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Vou tentar começar de novo Se voltar eu paro e desligo o som Sai de casa pra trabalhar Vamos passar raiva Ei, não vou lá parar Pode desligar o som E você está curtindo o segredo de tropa do Nortão e do Leão Os Meninos do Arro E você está curtindo o segredo de tropa do Nortão e do Leão E você está curtindo o segredo de tropa do Nortão E você está curtindo o segredo de tropa do Nortão e do Leão E você está curtindo o segredo de tropa do Nortão e do Leão Aquece, aquece, vamos? E você está curtindo o segredo de tropa do Nortão e do Leão E você está curtindo o segredo de tropa do Nortão e do Leão Música E aí E aí Eu tô aqui Ele tem um negócio É legal? Ok Só 23 já, viu? Agora Nossa Maria, cara 13, 13 13 14 15 15 15 15 15 14 16 15 16 16 16 17 17 17 17 A hora do telespectador que tá gravando aí agora, por falta de certeza, a gente tá sem narração no momento, e a gente tá com uma carretinha aqui no Marajoara também, que tá atrapalhando a narração, e devido a isso, a equipe de narração preferiu cortar a narração pra não ficar um atrito entre eles. Você até pede desculpas aí. E contamos com a compreensão de todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Bota a parada. Bota a parada. Bota a parada. Bota a parada. A parada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?